Salve rapaziada, por mesmo total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, olha aí que a gente que tá atrás aqui, polão Esse daqui é meu carro, esse daqui é um Polo Sedan 2008 e hoje eu tô trazendo algumas qualidades do Polo Pra você que tá curioso pra saber aí sobre as qualidades do Polo Sedan, fica nesse vídeo você que tá de olho Então eu já peço pra você ir deixando o like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o máximo que vocês puderem Vai fortalecer demais essa caminhada no nosso YouTube e bora pro carro vlog, curtir aquele rolezão E explicar tudo que vocês precisam saber, coisas que nenhum canal mostra pra vocês, então fica nesse vídeo Então bora dar uma rodeada aqui no meu carro, esse daqui é meu Polo Sedan, olha isso O único projeto no Brasil desse jeito aqui, não tem, esse carro é único E hoje a gente vai dar um rolezão com ele no carro vlog, explicar coisas que vocês não sabem que nenhum canal mostra Que nenhum canal fala também, então bora curtir esse carro vlog rapaziada, não sai do vídeo não hein E olha como que tá interna disso aqui, se liga Todo projeto que saiu nesse carro aqui ó, tá tudo gravado no meu canal no YouTube Então vale muito a pena você estar conferindo cada detalhe, tudo que eu fiz nesse carro tá tudo no canal Então você que tem curiosidade pra saber cada detalhe que tá nesse carro aqui, corre lá no canal lá Que todos os vídeos estão gravados passo a passo Então bora pro carro vlog É rapaziada, já estamos aqui no carro vlog né, e bora conversar mais um pouquinho sobre o Polo Sedan Quais as qualidades desse carro aqui, eu sei que tem muita gente interessada agora em 2024 pra tá comprando um Polão aí Né, esse meu aqui modifiquei muita coisa, inclusive painel né, como vocês podem ver aí painel caramelo Difícil você ver isso daqui num Polo né, raramente você vai ver Porque esse projeto aqui eu desenvolvi totalmente em casa, desenvolvi todo Esse projeto do Polo aqui tá desenvolvido totalmente por mim, né, então tá diferenciadão O único diferenciadão aí Que eu realmente nunca cheguei a ver um Polo aí com aerofólio O carro tá com aerofólio, se vocês forem ver lá na, aqui no retrovisor ó Você consegue ver aerofólio lá atrás E bora conversando sobre a qualidade desse carro aqui né Então bora lá, esse daqui é um Polo Sedan 2008 1.6, carrinho top do seu dia a dia Cara, as qualidades desse carro, muitas pessoas tem muita dúvida sobre Ah, o que você tem de bom pra falar dentro do Polo Sedan Tô de olho em um carro desse, agora é pra 2024 ou 2025, não sei que ano que você vai estar assistindo esse vídeo Mas eu tô com um pouco de receio aí, porque eu não sei muitas qualidades Não sei o que ele vai me proporcionar de bom, né E hoje eu justamente preparei esse vídeo aqui, super mega completo Com informações que ninguém vai te contar real, né Pra vocês aí, um conteúdo de valor Pra você que tá de olho num Polo Sedan 2008 Então bora lá, uma das qualidades mais top que tem nesse carro aqui é o consumo, né cara Além de ser um carro muito forte aí pro seu dia a dia É um carro que puxa demais A aceleração desse carro aqui é incrível O desempenho desse carro aqui é incrível também Ele tem um consumo muito top No etanol, na cidade Ele tá fazendo aí na base de 7km Com 1 litro de etanol na cidade, isso E na rodovia tá fazendo na base de 11km aí com 1 litro Então é um consumo bom até por ser um carro forte Um carro que puxa bastante Ele não deixa a desejar aí no desempenho O carro tem um desempenho aí que, falar pra vocês rapaziada, é fora do comum Gosto demais Anda muito, puxa muito É um carro que não fica pra trás Principalmente pra aquele pessoal que sempre tá pegando rodovia Né E vai fazer alguma podagem ali Vai ultrapassar Algum carro e tudo mais Ele tem um desempenho muito top Pra tá aí fazendo essas ultrapassagens Ultrapassagem aí De boa Um carro que tem um desempenho muito bom E na gasolina, tem diferença? Esse daqui é um modelo flex, né? Na gasolina tem diferença sim, rapaziada Na gasolina Na estrada ali ele tá fazendo na base de 12km aí com 1 litro de gasolina E na cidade aí ele chega a fazer até 9km Então é um consumo top aí pra você Pra você ter esse carro no dia a dia Por ser um carro forte Muitas pessoas vão assustar com o consumo do etanol Vai falar Pô, cara, mas tá fazendo 7, cara Então tá bebendo pra caramba Rapaziada, por ser um carro forte Não tá bebendo não Agora aquele pessoal que tá acostumado aí A andar com um carro ponto zero Tudo mais Claro que vai sentir bastante diferença aí Né Mas É um consumo bom Consumo pro dia a dia Pra tá usando tranquilamente aí Tem esses dois Essas duas diferenças de combustível também Como eu falei pra vocês aí Opa Sem querer aqui Essas duas Essas duas diferenças aí de combustível Tem tudo a ver, né? No etanol é um tipo de Consumo e na gasolina também Pra quem tinha curiosidade pra saber isso aí Muda bastante, rapaziada Muda desempenho também Porque ele consome mais Na gasolina E depois Consome mais no etanol E na gasolina ele é outro consumo Porque tem diferença de potência também O combustível O combustível ele define muito a potência do carro O etanol Esse carro aqui Ele tem um desempenho muito mais alto Do que a gasolina Então por isso que acaba consumindo bem mais combustível aí No etanol Porque ele fica mais forte E na gasolina ele tem aquele consumo Porque o carro ele perde algum Pouca potência Mas perde um pouquinho sim Uma outra vantagem pra você ter um carro desse daqui É o espaço também que esse carro proporciona Ele é um carro bastante espaçoso Eu tô aqui Na parte do motorista aqui Ele possui tudo que você precisa num carro aí Pra tá andando tranquilamente Ó Que nem Nas portas aqui Tem todos os controles dos vidros Né Todo o controle do carro Tá aqui nas suas mãos Na mão do motorista Então é uma parte muito top aí Né De ter Tudo aqui nas mãos Tudo na parte do motorista Que você ter acesso a todo o seu carro Então é muito bom Ele abaixa os quatro vidros Aqui na porta Né Tem controle ali também Do retrovisores elétricos Nas partes de iluminação Tudo mais Som também Então você controla tudo por aqui Cara É um lugar que você senta assim Você se sente acolhido pelo carro Atrás aí também tem um espaço bastante grande Gosto demais desse carro aqui pelo espaço É um carro bastante confortável também, né Pra quem tem dúvida aí se o Polo é um carro confortável Sim, um carro muito confortável No dia a dia, cara Excelentíssimo carro aí O conforto que esse carro tem O desempenho que ele vai te proporcionar também É incrível, cara Tem um desempenho muito bom Um carro muito top pro dia a dia É um carro também, querido Se você abrir a boca pra vender, cara Esse carro aqui é um carro muito bom pra comércio Se você abrir a boca você fica sem mesmo É um carro bastante procurado Ele é um carro aí que tem tudo É completaço Desde direção hidráulica, ar-condicionado Ele também tem uns retrovisores elétricos O ajustamento dos bancos Aqui, ó Ele consegue abaixar, diminuir Ir pra frente, pra trás, tudo mais Tem muito controle aqui dentro Som aí original que já vem com Bluetooth Dá pra atender telefone Dá pra colocar CD Dá pra fazer tudo, cara E sem falar que ele porta quatro altos-falantes De alta potência Cara, o alto-falante desse carro aqui É muito bom mesmo Falar pra vocês Gosto muito do alto-falante desse carro aqui É um carro que te proporciona muitas coisas boas Direção hidráulica desse carro é muito leve Pra quem tinha dúvida aí, ó Consigo manusear aí com uma mão Tranquilamente, sem sofrer Né? Ar-condicionado Gela bem? O ar-condicionado desse carro Gela muito rápido Incrível mesmo Você não vai se arrepender aí De estar adquirindo um carro desse daqui E falar pra vocês É um carro também que não quebra, né? Essa é uma das vantagens também, né? Que muitas pessoas procuram As pessoas procuram Carro que dá menos manutenção Claro que manutenção diárias De rotina Sempre vão ter pra fazer São coisas normais Que tem que fazer no carro Mas tem carro que costuma quebrar muito, né, cara? Dá muito prejuízo pro dono Esse daqui, ele não entra nesses carros Que dão problema É um carro que não quebra Carro guerreiro, rapaziada Esse carro que não quebra Não vai te deixar na mão, né? Uma das vantagens top também é isso Né? Que muitas pessoas têm medo De ficar na mão com alguns modelos de carro Tem carro que eu vou falar pra vocês Que realmente você fica na mão, sim Mas esse daqui não é o caso Esse carro que não vai fazer isso com você Né? O carro é excelentíssimo aí pro dia a dia Se fosse um carro ruim Eu falava pra vocês Mas como não é Então eu tô trazendo um vídeo aí Muito top pra vocês Muito informativo Que esse carro ainda compensa muito pra você ter O som desse carro aqui é incrível, cara Gosto muito do som desse carro Falar pra vocês Me encanta demais O som potente demais Porta-malas gigante Pra quem gosta de viajar também Né? Tem a parte dos porta-malas aí Que são grandes pra caramba Então é muito bom Nessa parte É... Gosto muito Pra quem gosta É espaçoso Gosta de levar Todas as coisas no carro É um carro pra isso, cara É um carro de viagem É um carro pra usar no dia a dia É um carro que vai te proporcionar O conforto que você precisa Pro dia a dia Né? Então Esse é um ponto positivo Desse carro aqui Mas É isso, rapaziada É um carro Ótimo de comércio Né? Muitas pessoas Têm muita dúvida Sobre esse carro aqui De conforto De consumo na rodovia De potência É... Do que ele tem dentro também Se é um carro que quebra bastante Não é É um carro excelentíssimo, cara Polão Sedã Ou hatch Aí você não vai se arrepender De ter esse carro aqui De comprar esse carro aqui Que é só alegria, cara Desde que eu comprei esse carro aqui Não tive dor de cabeça nenhuma É um carro que ele não me deixou na mão Só me trouxe coisas boas Então eu não tenho nada de ruim Pra falar desse carro aqui Se fosse o carro ruim Eu falava pra vocês Ó, galera Esse carro aqui, ó Não vira Ele é assim, assim, assim Mas não Como é um carro excelentíssimo Então a gente tem que trazer, né, mano Quando o negócio é bom A gente tem que falar também Tem que mostrar pra galera Também Realmente como que é o negócio Se o carro é É aquilo mesmo Que as pessoas pesquisam E acham Claro que tem muita gente Que sempre vai ter aqueles lá Que criticam Alguns modelos de carro Mas Daí sempre vai ter Mas Não pode levar em consideração não, rapaziada Mas é isso E é um carro bonitão também Pro lado de fora Não sei se vocês chegaram ver Como que tá o meu carro por fora Vou mostrar pra vocês Né Vamos mostrar aqui pra vocês Como que tá meu carro por fora Esse daqui é um Polo Sedan Né E vocês tinham a dúvida Pra saber como que é O meu carro Ele tá desse jeito aqui, ó Os Polo Sedan Que você for comprar Ele não vai tá assim, né Mas Projeto que você desenvolva Você consegue deixar ele bem top Ah, e lembrando Pessoas que gostam de modificação Cara, esse daqui é um carro Excelentíssimo pra modificação Tem muitas peças Muito upgrade Pra você tá fazendo no carro Muitas peças mesmo De tunagem Pra quem gosta Inclusive Coloquei aerofólio É o único do Brasil Com aerofólio Então Muito bravo Tá com escapamento esportivo também Diretão Desde a ponteira Desde o catalisador Até atrás De inox Então O carrinho tá top, cara Tá muito bravo demais Então Se você abrir a boca Pra vender esse carro Que você vende Não é um carro ruim de comércio Então vale muito a pena aí Quem quer comprar um carro desse agora Tá de olho num carro desse Cara E esse carro é lindo, mano É lindo demais E é isso Se vocês tiverem mais alguma curiosidade Pra saber sobre o Polo Sedan Vocês deixam nos comentários Que eu vou tá vendo Todos os comentários de vocês E vou tentar trazer o vídeo pra vocês aí Esclarecendo algumas dúvidas Também que vocês tenham, né Então é isso Tamo junto É nóis Obrigado por tudo Rapaziada Fui Tchau Tchau